Oi, eu sou Lucas Olha a galinha do canal Hoje a gente está no próximo vídeo Estou feliz que você está aqui Preencha a cor amarela O que é isso aí? É uma estrela Uma estrela do mar Amarelo, amarelo Bom trabalho Deixa aqui Qual é o próximo? Você vai tentar? Preencha a cor azul Vai ficar bonito? Vai Azul Agora está clarinho Vamos ver aqui o da construção Muito bem Bom trabalho Muito bem Fez um bom trabalho Preencha a cor roxo O que é isso? Roxo Pantinha Roxo Roxo Muito bem É uma cor diferente Pegue um adesivo Ih, ganhei um adesivo Eu gosto de qual? Não é? O TX Você consegue Preencha a cor rosa Aqui da construção Vamos ver Vamos criar as formas Quadrado Que cor que está o quadrado? Quadrado é o A Que cores são essas? Fala aí São Ótimo Bom trabalho Quadrado Quadrado O que é isso? Quadrado Mas é o que? Quadrado Um dado Um dado Círculo Isso é difícil Perfeito Muito bem Tá fácil Então Círculo 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 O que é isso? Biscoito Biscoito Mas é o cookie O cookie Triângulo Vamos ver Triângulo 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 Ótimo Triângulo 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 Isso é o que? Bum Acabou Bom trabalho Agora para a próxima Vamos ver qual é a próxima Não Para a outra página Retângulo Vamos ver qual é a outra página Vamos aprender as formas Quadrado Fantástico E uma abelhinha Ótimo Você está ajudando a abelhinha Para onde? Para a casinha dela Para a casinha dela Quadrado Círculo 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 Agora para a próxima Dá coleta Toque na cor Roxo Ótimo Esse é roxo? Não Então pode Roxo Cor Roxo Ótimo Colete os itens Roxo Roxo Já foi esse Agora Esse Vá Tem que encontrar o par Combine as cores Paraíso Laranjas Laranja Verde O que é esse aqui? Verde Nivo Roxo Dá tchau pra cadeirinha Tchau Tchau Tchau